E atenção eleitores, começa hoje o prazo para solicitar o voto em trânsito. Você sabe o que é isso? Para que ele serve? Vou te explicar. Aquele eleitor que estiver em uma cidade diferente do local em que ele vota. Então ele pode pedir para a Justiça Eleitoral para votar onde ele estiver. Melissa Alcântara está em frente a um cartório eleitoral de Rio Preto e ao vivo tem as informações para a gente. Bom dia, Melissa. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, o prazo começa hoje e vai até o dia 23 de agosto para fazer esse pedido então para a Justiça Eleitoral. E o procedimento é bastante simples, viu? Basta que o eleitor se dirija até um cartório, qualquer cartório, não precisa ser o do domicílio eleitoral dele, com um documento de identificação com foto e diga então em que cidade ele pretende votar nas eleições de outubro. A exigência, Casa Grande, é que esse eleitor esteja em dia com a Justiça Eleitoral. E uma vez feito esse pedido para votar em um lugar diferente, ele não vai poder então votar no domicílio eleitoral dele. Claro, vai votar onde ele pediu para a Justiça Eleitoral. E esse prazo do dia 23 de agosto é também o prazo para aquele eleitor com uma necessidade especial, mobilidade reduzida, fazer o pedido para votar em uma sessão com uma acessibilidade necessária à condição dele, para que ele possa votar então com toda a tranquilidade. Outras informações sobre o voto em trânsito você encontra no nosso portal de notícias, como o endereço dos cartórios das principais cidades da nossa região e também o horário de funcionamento. O endereço é sbtinterior.com. Casa Grande. Combinado e recado dado, viu Melissa? Obrigado pelas suas informações ao vivo aí de Rio Preto.